O Meli Mais mudou mais uma vez os valores para o seu serviço. No vídeo de hoje, vamos falar se está valendo a pena assinar o Meli Mais em outubro de 2024. Fica comigo que depois da vinheta eu vou mostrar. De volta, pessoal. Então, para quem não conhece, Meli Mais é um serviço do Mercado Livre que ele dá algumas vantagens para quem assina e paga a sua mensalidade. Como vocês podem acompanhar aqui no meu canal, esse serviço antigamente dava direito ao Disney+, descontos no Max e também ao Deezer, que é um aplicativo de streaming de música por algum tempo. Só que os valores, eles colocaram valor, depois aumentaram, viram que a receptividade do público não foi boa e agora, estou fazendo esse vídeo em outubro de 2024, eles baixaram de novo, como vocês podem ver aqui, plano Meli Mais a partir de R$ 9,90. Mas o que aconteceu foi que eles dividiram os planos em dois tipos. Como eu vou mostrar aqui embaixo, o Meli Mais agora tem o plano essencial e o plano total. Por que eles fizeram isso? Porque quando eles aumentaram muito o preço, que era só um plano com o Disney+, com os descontos na Max e também para ter os frete grátis, a galera que só queria o serviço para as compras online começou a sair, porque ficou muito caro. E não valia a pena só para quem fazia a compra. Então, eles dividiram em dois planos, porque esse plano essencial aqui é voltado para as pessoas que não querem o serviço de streaming Disney e também não querem o Deezer e nem o desconto na Max e na Paramount. Então, aqui claramente ele fala que o Meli é essencial, é um plano bem barato, ou seja, você vai pagar R$ 9,90 por mês e você vai economizar nas suas compras. Então, se o seu perfil é um perfil de fazer compras online, talvez esse plano lhe agrade. Eu sei que muita gente reclama do Meli Mais porque ele promete frete grátis e não fala quais são as regras, mas aqui ele está falando que agora no plano essencial o frete grátis vai ser a partir de R$ 29,00. Só que ele deixa um númerozinho aqui para falar depois que não são todas as compras, né? Tem algumas compras que não são elegíveis para frete grátis. Isso deixa o consumidor um pouco ressabiado. Nos meus vídeos de Meli Mais, muita gente reclama que entra achando que são todos os produtos, mas não são todos os produtos, é a maioria dos produtos. Antes era a partir de R$ 79,00 e agora a partir de R$ 29,00 você tem frete grátis. Ele também oferece o quê? 5,6% de cashback nas suas compras e também no mercado pago, ou seja, aquelas compras que você faz no serviço, você vai ter um cashback de 5,6%, que é um valor interessante para quem compra muito. Outro benefício são três parcelas extras sem juros, ou seja, você vai ter parcelas extras sem juros do que fosse num cartão de crédito comum e também você vai ter um rendimento mensal 105% do CDI se você colocar dinheiro no mercado pago. Isso aqui é para quem gosta de utilizar o mercado pago como se fosse uma reserva de dinheiro. Coloca o dinheiro lá e ele fica rendendo. 105% do CDI é mais do que paga geralmente no Bank ou até outros bancos se você deixar o dinheiro lá rendendo. Então pode ser que seja interessante se você tem esse perfil aqui, mas se você tiver um perfil como eu, que gosta de assistir streaming, eu adoro o Disney Plus, você pode assinar esse aqui que é o Meli Mais Total, já é mais caro, lógico, R$27,99 por mês. E aí o que você vai ganhar? Você vai ganhar, além disso tudo aqui do essencial, os frete grátis e o cashback, você vai ter o Disney Plus, mas atenção, não é o Disney Plus total, né? Ele vai ser um Disney Plus com anúncios e a parte de esportes dele da SPN é um pouco reduzida do que o Disney Plus que tem o Premium, né? Então se você vai na página do Disney Plus assinar o Disney Plus, lá vai ter o plano básico com anúncios e o plano Premium, que você não tem anúncios e você tem acesso a milhares de esportes ao redor do mundo. Eu fiz vídeo aqui sobre o Disney Plus, vou deixar um cardzinho aqui em cima passando caso você não conheça. E além disso, vai ter os benefícios também de Deezer, que é o aplicativo de streaming por 12 meses e também 50% de desconto nas plataformas Max e Paramount Plus, que para quem gosta de serviço de streaming, é um desconto considerável. Mas lembrando que geralmente esses valores, quando tem no serviço o plano básico, geralmente é o plano mais básico. Eu não lembro se o Paramount Plus tem um plano básico, eu sei que o Max tem um plano que é mais simples, né? Então eu acredito que esse desconto é no plano mais básico. Se eu descer um pouquinho mais aqui, ele vai pedir para mim escolher o plano e tem as perguntas frequentes no próprio site, se você quiser depois dar uma passada aqui, você pode dar uma olhada aqui nas respostas das perguntas frequentes e você vai estar mais apto a fazer a sua escolha dos dois planos. Eu tinha MLMais antigamente, cancelei quando aumentou o preço e eu estou vendo se vale a pena, porque ultimamente eu não tenho comprado muito pela internet, mas para quem compra muita coisa pela internet, possa ser que vale a pena. Eu quero saber de você, se você gosta desse MLMais e agora com esse preço mais barato, você vai assinar e se você vai assinar o plano essencial ou plano total para ter Disney Plus, mesmo ele, com anúncios. Comenta aqui embaixo, não deixa de se inscrever no canal, joga esse vídeo nos grupos de Zap e Telegram aí para o nosso canal ganhar um pouco mais de alcance, porque eu estou sempre fazendo vídeos aqui falando sobre serviços de streaming, Smart TV e tudo que envolve o mundo da tecnologia. Forte abraço para vocês, valeu!